A CIDADE NO BRASIL 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 FEDERICA 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 E vai Grandi Già sappiamo che non dicembre Federica è il super live concerto a Roma Il 2 dicembre Il 2 dicembre è... MILANO Allora facciamo un bel rumro per Federica 1,2,3 Il Tinfone Shopping Center Vole sentire cantare la nostra Federica? SIIIIIII Non ho sentito? SIIIII FODCES I luci e accorando stesimo Siga um bianco, depois tudo é estado bello a ver te a canto Pensar que será um destaco in eterno E a noite sempre estou com o cuore esperto E o deseo, o cuore a custa, siga um bianco Siga um bianco, não toglie meu fiado esta noite Siga um bianco, quando todos dirão de estar lontano da me Tanto que as bracas são tão distante, sangue e resfinge a minha hora E as bracas estão esperando ainda E as bracas estão esperando ainda E as bracas estão esperando ainda